Aloha, sou Cisco Arana, coordenador das escolas públicas de surf, surf do posto 2 para todos e escola adaptada. Faço um convite para vocês assistirem ao programa do Vale do Conhecer. É importantíssimo porque é uma escola pioneira no mundo e que oportuniza essa questão da prática do surf para a qualidade de vida das pessoas. Sejam bem-vindos. Aloha! São muitas histórias aí, né? Então, assim, surgiu aqui na cidade. Na verdade, a escola veio depois de um projeto que eu organizei e idealizei no emissário submarino. No emissário submarino não existia nada lá em cima, só um monte de areia, era o desastoreamento dos canais. E o professor Owitz, que era naquela época titular da Secretaria de Esportes, pediu que fizesse alguma coisa nos esportes marginais, tidos como marginais na cidade. Skate, bicicleta, aquelas coisas. Então, eu bolei uma ideia que chamava Cidade Radical. A Cidade Radical congregou ali mais ou menos 2 mil adolescentes que passaram ali por dia. Foi um evento enorme, deu muito trabalho. Foram 45 dias de atividade. E com a repercussão das atividades, das modalidades que estavam lá, inclusive o surf, o bodyboard, surgiu a oportunidade porque existia uma telefônica no posto 2 e essa telefônica saiu, largou o prédio público. E o professor Owitz falou assim, se você não quer fazer uma escola, ele falou, vamos lá, então vamos tentar. Então, foi riscado ali através de um amigo meu, Sérgio Barletta. Fez o primeiro desenho interno. E começamos ali, então, timidamente, inaugurando mesmo em 92. E daí veio já uma turminha, uns 6, 7 alunos ali, que já vinham de um trabalho dentro da própria Unisantos e o próprio Owitz tinha esse trabalho lá dentro. Mas a inauguração foi em junho de 92. Aí nós tínhamos aí uns 6, 10 alunos com as minhas pranchas ainda. Nós tínhamos alguns bodyboards que foram da Glenda, que doaram. E começou a ser ali um trabalho. Aí começou a ser um trabalho ali, mas não havia metodologia, não havia planejamento, havia uma interferência, uma rigidez em relação aos horários, em relação às idades. Nós fomos expandindo, nós fomos empurrando, empurrando, porque os pais dos meus amigos falaram, será que vai dar, isso não vai se aprender na escola. E no final do primeiro ano, já de 92, chegando em outubro, mais ou menos, eu lembro, nós temos as matérias, já tínhamos 150 alunos. Naquela época, nos primeiros 4 anos, nós trabalhamos bastante com a revelação de talentos. Era uma ideia inicial. E nós conseguimos aí, nos primeiros 4 anos, 5 anos, formar alguns campeões. Campeão santista, paulista, campeão brasileiro de bodyboard. Mas depois mudou a intenção, porque chegaram outras demandas. Chegaram para nós crianças surdas. Chegaram para nós um cego. Uma pessoa de terceira idade, com 70 e poucos anos, na minha mão. E nós começamos ali um trabalho abrindo a oportunidade para todos. Aí foi um trabalho que nós aprendemos muito. No meio do caminho, eu desenvolvi um livro. Escrevi um livro didático, para que pudesse servir para os pais, aqueles que falaram, ah, isso que não se aprende na escola. Eu falei, então eu faço um livro, você ensina o seu filho. E no final, acabaram adotando a escola como um modelo de seguro, principalmente para as mulheres, as meninas que não podiam frequentar lugares, que naquela época não existia um lugar assim. Era muito perigo, por causa do grupo e tal, e lugares que eram mais perigosos. E a escola serviu como um modelo para captar também a demanda de mulheres. Eu lembro que, bem no começo, os pais tinham uma rigidez, mas nós tínhamos professores mulheres, então isso ajudou muito a crescer a demanda de mulheres. E nós recebemos também, durante esses primeiros anos, cinco primeiros anos, seis primeiros anos, um grupo muito legal de um professor que já é falecido, o doutor Roberto Siasca, que é um terapeuta ocupacional da PUC, que traziam 70 crianças com diversas patologias, deficiências, e nós tivemos relatos incríveis com a terapia lá, com essas abordagens que nós fizemos. E com essa abertura, a gente, então, lá no futuro, criamos um núcleo também para a questão da deficiência na escola, ampliamos o projeto 50+, agregamos valores de patrocínio e tal, e a gente, então, entendeu que era muito importante abrir uma escola especificamente para essa demanda da questão da deficiência. E é por isso que nós estamos aqui, agora, né? Uma escola que é referência no mundo do Posto 2, como escola pública, gratuita, acessibilidade, tem 29 anos. Foi a primeira do Brasil, uma das primeiras do mundo, talvez a primeira do mundo, gratuita, porque lá fora não existe gratuidade, tudo é pago. E essa é a primeira escola do mundo também, na questão da inclusão, na questão da deficiência, gratuita. A prancha foi criada, uma prancha foi criada há muito tempo atrás. Em 2006 foi criada porque nós tínhamos pranchas comuns e ela veio facilitar o professor, a didática do professor, e facilitar a vida do aluno. Era um rapaz cego, era o Valdemir cego, que depois frequentou o Santa Cecília com bolsa, foi bolsista, acabou indo para a universidade, se formando como professor de educação física por causa da oportunidade de vir à escola e se tornar uma pessoa pública. E nós conseguimos lá uma bolsa de 100% no Santa Cecília, graças a Deus, e ele se formou, uma pessoa incrível. Essa prancha veio com adaptações como se fosse um braille em cima, nós temos ela aqui atrás. Essa prancha que está aqui. Essa prancha tem um braille, são 10 sinais muito importantes para quem não enxerga tatear a prancha e se colocar em pé, com segurança, com mais autonomia e tal. Depois dela, em 2014, nós vimos que as outras demandas, outras pessoas com diferentes patologias e limitações corporais não eram adequadas nessa prancha. Então ela virou limitada, ficou limitada. Então nós criamos uma prancha multifuncional. Serve para todas as pessoas. Então qualquer limitação, qualquer tipo de patologia, nós colocamos na prancha junto com o professor ou isoladamente e ela funciona muito bem. Por que funciona muito bem? Porque ela traz segurança, ela ajuda nos estímulos, tanto visuais e sensoriais, porque elas são adaptadas com segurança e a gente tem que ter esses estímulos, tanto visuais como sensoriais, com segurança, e sentir essa emoção, esse prazer. Fazer com que esse aluno, não só criança, com todos os alunos que são pessoas de idade também aqui, sintam esse prazer de desviar na onda, esses feedbacks positivos, de aloha, é legal, conseguiu superações. E toda essa harmonia que nós temos no mar, todos esses minerais que existem, toda essa coisa salutária, essa medicina que vem do mar, esse ambiente aberto, essa vitamina D do sol, as pessoas na praia, esse ambiente aberto é uma terapia aberta que funciona muito bem para todas as causas. Nós temos aqui hoje 80 alunos, em todas as idades, todas as patologias estão aqui, cegos, down, autista, semiplegia, paraplégico, cegos. Então temos todas as patologias aqui inseridas num trabalho de terapia. Não é um trabalho de reabilitação, é um trabalho terapêutico, um trabalho onde se ajuda a estimular a felicidade, através da felicidade ter saúde, imunidade através da felicidade. Ou seja, eu posso? Posso. Posso levar meu filho? Pode. Você junto com seu filho? Sim. Podemos fazer juntos tudo. Ir e vir, oportunizar essas coisas, é muito importante para você, a criança quer vir, a pessoa quer vir, mas não tem espaços assim, não existe espaço assim, tão aberto assim no mundo. Então essa é uma referência que eu te falei. E os equipamentos são criados por nós, ele faz parte de um projeto também do Rotary, o Rotary ajuda no design que nós desenvolvemos através do feedback de toda uma equipe. Essas pranchas fazem parte de um projeto que se chama Soindo sobre as Ondas. Esse projeto Soindo sobre as Ondas são as pranchas adaptadas, cegos e multifuncional, que são distribuídas para cidades ou países que reivindicam esses equipamentos gratuitamente. Nós levamos, ensinamos, deixamos as pranchas e vamos embora. Nós temos mais de 50 pranchas pelo mundo. Portugal, Chile, Peru, Montevidéu, Espanha, País Basco, no Brasil nós temos Cabo Frio, Fortaleza tem 8 pranchas, Torres, Florianópolis, Guarujá, se eu esqueci, Arica, Chile talvez, se eu não esqueci. De qualquer maneira, somos 50 pranchas já e esse ano provavelmente vamos distribuir mais umas 6 pranchas. e é o nosso semente, que a gente fala de Aloha, de estimular as pessoas e saber que tem gente legal que possa ajudar, nós estamos aí. Então, temos uma ideia de que isso vai crescer muito, é um gesto da nossa cidade, é a minha atribuição dentro do que eu trabalho, da minha coordenação, expandir as duas escolas, fazer com que as pessoas entendam que essa ferramenta funciona. Na outra escola do Posto 2 nós temos hoje, tirando esses 200 que entraram, 120, 50 mais, mais 80, nós temos pelo menos 300 matriculados agora esse ano para fazer. Ou seja, lá a estimativa do Posto 2 de atendimento ao ano são 1.700, 2.000 pessoas. 2%, 1,5% são pessoas estrangeiras que vêm e fazem surf gratuitamente. Além disso, nós temos uma parceria com a Unifesp, também que ajuda como voluntariado, às vezes alunos também da Unisanta, alunos da Fefs, vêm aqui para saber o que acontece aqui e as portas estão sempre abertas. E é isso que a gente faz aqui. E a gente entende já a família, a gente entende antes, porque nós temos um terapeuta ocupacional que trabalha com a gente. Ele foi desviado da saúde, que é um cara que tem uma prática muito forte na água também do mar, super confiável, meu amigo, e vem também fazer as abordagens, as primeiras abordagens em pontos mais críticos. Por exemplo, a criança tem surtos, mas espasmos, sei lá, severos, é medicada ao extremo, a família não tem uma boa condição social, não tem uma boa relação entre família, sei lá, separou, coisas que acontecem. Então, essa abordagem inicial é muito importante para saber como a gente vai lidar. Então, a questão do medo é uma questão assim, para cada patologia é uma coisa. Uns vêm estimulados demais, outros vêm mais apáticos, mas com o tempo deles, a gente vai também entendendo. Mas o mais importante é o feedback dos pais. Nós aprendemos com os pais, tudo quase, e nós ensinamos aos pais como nós fazemos lá lá. Então, é uma troca muito grande. Por exemplo, nós temos todo um protocolo para a remoção da cadeira de rodas, colocar um equipamento, toda uma equipe trabalhando mecanicamente para que não lese aquilo que já está lesado, e que tenha estímulos positivos e insegurança. Porém, existem algumas coisas físicas que nós não sabemos, porque é um corpo novo. Então, nós vamos chegar para os pais e falar como ele é, como ele é aqui, como ele é aqui, como você pega, como você carrega. Ele tem algum tipo de dificuldade, sente dor, não, não, ele é ótimo, beleza, vem. Então, a gente aprende muito nessas questões. Em cada grupo, por exemplo, depois da primeira semana, nós já conseguimos mapear muito bem as coisas. Por exemplo, tem alunos aqui que não punham nem o rosto na água. Não punham o rosto na água. Ou estão surfando em pé. O autismo, por exemplo, a gente trabalha em silêncio, porque atrapalha muito o som. Então, a gente trabalha de uma... São outras abordagens. As patologias são diversas. Então, por exemplo, o down. É muito fácil trabalhar com down. São muito amáveis. São muito... O autismo também, nesse espectro que a gente fala do autismo, tem alguns que... A maioria observa muito. Então, eles sabem muito o que eles querem já. Então, a gente não tem muito trabalho, muito problema. Não existe um problema para nós. O tempo dele vai chegar e nós vamos pegá-lo e vamos colocá-lo e vamos estimulá-lo na prática. O fato de se despir, colocar uma camiseta, caminhar pela areia, desconectar da sociedade que está totalmente agressiva, violenta, com uma relação com o mundo totalmente diferente do que a gente está praticando aqui é muito importante. Então, esse momento que ele está caminhando, tomando sol, relaxando, sentindo soro marinho, liberando o seu pulmão, liberando toda a toxina que está. Isso é muito importante porque os sais minerais, todos os minerais que estão na água, eles são muito salutares. A nossa água é uma água de cura, uma água medicinal. Isso está na nossa história. Está na nossa história, na nossa ilha. o nosso pântano está vivo. Então, o tanino está vivo. O tanino que cura a psoríza, bócio, todos os minerais estão vivos. Os animais estão lá. Então, a gente trabalha muito nessa questão que o Mara faz todo esse envolvimento. Nós só fazemos um pouquinho mais de estímulos. Estímulos de sorrir no final da onda, de que todo mundo está contente, tudo feliz. Isso ajuda muito na terapia que a gente fala, no emocional, na superação. E a gente tem os relatos importantíssimos que foi do Rafael que começou a andar, não andava, coisas. Mas, muito mais, por exemplo, hoje eu perguntei para uma mamãe que estava lá, como ele está reagindo? Na terceira aula dele, poxa, ele dormiu melhor, ele sorriu, ele conviveu o Mara, agora ele quer ir. Quer dizer, antes não havia essa questão. E eu digo, eu vou enfatizar, nós acreditamos em todas as terapias, mas nós acreditamos também na nossa. Então, ela é uma somatória de coisas que vem favorecer essa criança, ou esse aluno, ou essa pessoa que tem limitado na sua frente uma oportunidade. O governo, a CPI Esportes, a universidade, a empresa, veio oportunizar a questão da saúde de uma forma gratuita. É isso.